O que eu tinha em violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corco vado O redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chave E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Eu conheci Eu conheci O que é felicidade Meu amor E eu que era triste Obrigado Obrigado.